Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, eu tenho certeza que você clicou nesse vídeo porque você tem prótese ou válvula metálica em posição aórtica ou mitral, correto? E você está se perguntando qual seria o melhor anticoagulante para você. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você está no canal Minuto Cardiologia. Eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico especialista em cardiologia, em ecocardiografia e também em medicina interna. Você provavelmente deve estar tomando agora o Marevan, mas você ouviu falar que existem outros anticoagulantes, os chamados novos anticoagulantes, que já não são mais tão novos assim e que agora são conhecidos como os anticoagulantes orais diretos. Você deve ter visto lá, Xarelto, Rivaroxabana, Endoxabana, todas essas medicações e provavelmente algum conhecido seu ou alguém do grupo que você faz parte da comunidade está usando esses anticoagulantes e você deve estar se perguntando o porquê que você não está usando. Pessoal, na verdade, existem vários estudos tentando ainda validar o uso de outros anticoagulantes na prótese metálica. Atualmente, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje, a única... Hoje são dia 18 de maio de 2022. Então, desde hoje, a gente só pode usar em prótese metálica só o Marevan. Existem alguns estudos correndo ainda para utilizar outros anticoagulantes, ainda estão vendo aí a possibilidade, mas, a priori, só pode o Marevan. Doutor, mas então por que eu não poderia usar? Qual é o problema? Porque realmente não tem estudos e você pode formar trombo, inativar a sua válvula e fazer trombo ventrículo esquerdo ou atriz esquerdo, fazer um AVC por conta disso ou infartar. Então, os estudos são massivos realmente em cima do Marevan. E você sabia que você tem um valor adequado para fazer a antioagulação com o uso do Marevan para você que tem prótese de válvula mitral? Você tem que dividir se você tem arritmias ou não, principalmente a fibrilação atrial. E isso vai mudar muito o cenário. Já ouvi falar sobre isso aí? Ou teu médico nunca te alertou isso? E você controla o teu antioagulante ali, o INR? Eu vou deixar até um vídeo para você, vai estar passando aqui, de como usar o Marevan, que a gente tem até uns detalhezinhos, umas nuances que você tem que seguir para poder usar da melhor forma possível. Mas antes de falar para você aqui qual o teu melhor valor de INR e como é que você vai fazer isso, eu gostaria que você considerasse se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e sempre assistir vídeos como esse que vão te ajudar a elucidar dúvidas direto e reto do Polo na rede. Então, pessoal, vamos dividir aqui em dois parâmetros aqui. Vamos imaginar um paciente que tenha uma prótese metálica em posição mitral, tá? Desculpem atrapalhar o seu vídeo, mas eu prometo que esse recado vai ser muito rápido. Se você tem interesse em ouvir os seus exames, interpretar para você, te contar tudo aquilo que o seu médico não conta, fique sabendo que a gente tem aqui o clube de membros. Isso mesmo, você ser membro do nosso canal. Já tem muitas pessoas que estão aproveitando os benefícios de ser membro e você não pode ficar fora dessa. Quer conhecer? Eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar fixado nos comentários. Um forte abraço e vamos lá continuar com o vídeo. Se você tem a prótese metálica lá na mitral, o seu INR ou RNI, que é aquele que você vê lá, o TAP, né? Tudinho, ele tem que estar de 2,5 a 3,5. Se o seu valor não está aí, você tem que melhorar. Confere lá no vídeo sobre o Marevan, como é que você pode modificar aí, porque você tem que estar entre 2,5 e 3,5. E quando você tem essa prótese metálica na mitral, tanto faz, você tem fibrilação atrial ou ritmo sinusal, ritmo inormal, né? Dessa mesma forma, 2,5 a 3,5. E isso daqui, ele muda lá na válvula aórtica. Na válvula aórtica é diferente. Se você tiver o INR entre 2 e 3, ele só pode estar nessa faixa de 3 se você tiver uma prótese metálica em posição aórtica sem fibrilação atrial. E se você tiver subfibrilação atrial, que é uma arritmia, a tua prótese aórtica, ela tem que estar antialgulada com o INR de 2,5 a 3,5. Pessoal, isso aqui foi a dica de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, considere se inscrever no canal, você ficar pau dentro de tudo. E assim, você está sempre vendo vídeos como esse que podem salvar a sua vida. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima. e até a próxima.